Muito cuidado ao fazer essa escolha no capítulo 6, na verdade no final do capítulo 6 você vai ter que fazer uma escolha decisiva dentro do jogo onde vai influenciar diretamente duas cidades muito importantes, dependendo de como você escolher essa escolha obviamente você vai ter algumas consequências e são entre aspas bem graves, você vai acabar perdendo muitos itens dependendo de como você quer montar sua build você não vai ter mais acesso àqueles mercadores então você tem que tomar um pouco de cuidado, eu estou aqui para mostrar para vocês qual é a escolha, é no final do capítulo 6 e quais são as consequências no final do capítulo 6 você vai encontrar aqui na encruzilhada o Lucanes e a Neve te avisando de ataques de dragões e o jogo vai pedir para você escolher ajudar Minratus, Minratus, sei lá, ou Treviso se você escolher ajudar a cidade dos dragões da sombra, você vai ter que enfrentar um dragão tanto em uma escolha quanto em outra a diferença é o elemento do dragão que você vai enfrentar, porém o Lucanes vai ficar devastado com você com essa escolha e tem uma consequência relacionada a ele também, além disso, Treviso vai ficar sem os mercadores totalmente você não vai ter mais acesso aos itens únicos deles, nem aos mercadores, nada e você vai ter que fazer uma missão, vai ter uma nova missão de limpar toda a podridão de Treviso e o Lucanes não vai estar mais disponível por um bom tempo na sua jogatina e você vai ter um debuff nele, você vai ter o debuff de resistência onde o seu relacionamento com ele vai upar de forma bem mais lenta e ele não vai mais te dar suporte, ele não vai mais curar o seu personagem e você vai notar que as habilidades de dano dele vão ter sido bofadas bom, dependendo de como você enxerga isso, pode ser até uma boa coisa, né? o jogo faz um save automático nessa decisão então você pode voltar lá e escolher ajudar Treviso se você quiser e mudar a sua opinião porém, se você ajudar Treviso, obviamente, Mingratus fica corrompido espero estar pronunciando isso da forma correta a neve, obviamente, vai ficar muito brava com você porém, o que acontece também é que a corrupção, ela toma conta também da cidade e claro, que além disso, os Venatori também tomam conta e controle total da cidade, tá? e ela também recebe esse debuff mostrado também no Lucanis e ela também fica um bom tempo indisponível com o seu personagem e você vai notar isso e a missão em questão que você libera ao escolher Treviso ao invés da sua própria cidade ou a outra cidade, no caso você vai ter que descobrir o que aconteceu com os Dragões das Sombras, tá? vai ter toda a cidade, vai ter um caos total e outra coisa que vale a pena alertar vocês é que antes do capítulo 6, faça todas as missões secundárias possíveis de compênios se você iniciar o capítulo 6 antes disso, antes de iniciar as missões dos compênios e concluí-las você vai perder todas elas e vai perder, obviamente, os pontos que você ganharia ao fazê-lo então é isso, pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo é um pouco mais curto que de costume mas é pra mostrar, eu achei importante postar essa decisão que, de certa forma, tem um impacto grande ali no mundo independente de como é o seu gosto e as suas builds, os personagens e o lore que você tá seguindo pode ser importante pra você, ok? então é isso, tamo junto, até a próxima valeu! valeu!